Chegou a hora de descobrir o futuro do El Paiasso, isso mesmo, Lucas, né, que tem uma temporada muito boa, no episódio passado a gente terminou o Brasileirão e a primeira temporada do Rumo Estrelado 2022, então aqui a gente tem os números deles ainda e notem que ele já está com um visual novo pra próxima temporada, por enquanto só o bigodinho, vamos ver o que a gente faz no cabelo dele. Bom, eu não avancei pra próxima temporada porque aconteceu isso, saiu a primeira ação dos melhores jogadores da América do Sul, o Hulk ganhou, tá, e eu tinha que mostrar pra vocês, então ficou assim, o Hulk em primeiro, Eduardo Darius em segundo e o Nenê, pasmem, Nenê em terceiro, tá, tipo, nada contra, o Nenê é um grande jogador, né, mas ele ganhou o prêmio jogando a Série B, enfim, o melhor da América do Sul, né, terceiro lugar, enfim. Também saiu aqui o prêmio jogador da Ásia e o Barazic levou, tá, o cara da Holanda, o Kouassi ficou aí em segundo lugar e o Sakai em terceiro. Agora sim podemos ir para a nova temporada, já vamos pensando aí se a gente vai mudar de time ou não. Só pra gente finalizar a primeira temporada de fato, deixa eu mostrar pra vocês aqui os números então, terminamos com 12 gols, 5 assistências em 39 partidas, pontuação aí de 6.7 e 74 de overall, tá, Esse aqui são os nossos stats, nossas habilidades e vamos com tudo agora, ó. Histórico do clube, então, 39 jogos pelo Atlético-NN, está ali os números, vai ter agora os times que subiram e caíram, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Sampaio e Correio subiram, Ceará, Cuiabá, Fortaleza e Santos caíram. E bom, início de nova temporada temos um negócio aqui bem peculiar que acontece sempre, né, primeiro a direção perguntando que número que eu quero, mas eu vou continuar com a 99. A segunda parada é que abre a janela de transferência e eu vi muita gente falando, Lucas, muda de time, outros falando, Lucas, fica no time. É o seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar jogando normal, se aparecer alguma proposta e for atrativa, a gente pode pensar em mudar de time. Se não, eu não vou forçar uma saída, porque a gente tá na Libertadores e seria, tipo, muito da hora jogar Libertadores pelo Atlético-Nense e já pensou conquistar, seria mais doido ainda. Olhando o calendário também, a gente estreia pela Copa do Brasil, tá, contra o Coxa. E olhando aqui no treino, mano, a gente aprendeu o chute de longe e agora eu acho que é uma boa a gente aprender outra habilidade, como, por exemplo, cabeçada. Já que a gente é um atacante ali, né, a gente já fez gol de cabeça, inclusive, é uma habilidade que eu quero explorar, então eu vou botar aqui pra ele aprender. Bom, a gente tem contratação nova aí no Atlético-Nense. Kevin Vasquez, ele chegou aí e eu vou dar uma olhadinha pra ver se ele é bom. A gente não tem nenhuma proposta por enquanto e, inclusive, a gente foi escalado como titular pro jogo aí de estreia da temporada contra o Coxa pela Copa do Brasil. Deixa eu ver, ó, o time é o mesmo, né, o Vasquez foi o que acabou de chegar. Tá no banco, não tô vendo ele aqui, mano, deve estar no banco do banco, deixa eu ver aqui. Tá aqui, ele é um lateral direito com 69 de overall, mano. É, não é um jogador muito bom, né, deixa eu ver, o titular tem 72, né, ele vai brigar ali pra uma vaga aqui, ó. Se ele evoluir um pouquinho, ele já chega no Reiner aqui, que tem 72. O time que a gente vai enfrentar, o Coxa, tá ali, ó. Se eles estão vendo, tem o Muralha, né, no gol, o famoso Muralha. Bom, a Libertadores é o seguinte, a gente tá na fase de grupos e tá ainda na fase classificatória, né. Então, assim, ó, Palmeiras e São Paulo tão brigando pra entrar na fase de grupos. A gente não sabe o grupo porque não acabou essa fase ainda. E na Copa do Brasil, a gente pegou aquele lado lá. Se a gente vencer o Coxa, a gente pode pegar aí ou o Novo Horizontino ou o Corinthians. Então, vai ser interessante essa nova temporada aqui, mano. Vamos ver se aparece uma proposta, vamos ver se o Kevin Vasquez vai jogar, vamos ver se o time vai contratar mais jogadores. Mas o nosso foco mais importante é jogar bem com o nosso jogador. Então, vamos pra cima. Se não deixou o like, deixa aí pra dar aquela força e, ó, fiquem ligados que o 23 tá chegando. E, bom, rapaziada, a gente mudou ali a chuteira também pra essa nova temporada. Estamos usando essas chuteiras da Nike, ó, anotem ali. Depois eu posso mostrar pra vocês mais pertinho. Mas vamos ver se ela traz sorte, né. A gente já... Agora tem uma certa experiência, né. Não é o nosso primeiro ano como profissional. É o segundo. Vamos ver se... Isso ajuda a gente de alguma forma, né. Nossa experiência. Não é uma experiência, não é um jogador super experiente, mas... Já não é o ano de estreia, né, manos. Já temos um ano de profissional. Jogamos jogos importantes, conseguimos marcar gols. Que isso, mano. Pensei que a gente ia tomar gol e falando com vocês, o cara carregando a bola, todo mundo olhando. Inclusive eu. Vou passar aqui, ó. Boa bola, gente. Levou na velocidade. Tenta o cruzamento. Que bola! Perdeu o Jorginho, manos. Bora, bora. Mais uma vez vem o Atlético. Tentei passar pelo meio do Val ali. Perdi a bola. O time recupera. Vamos ver se o Atlético vai ser tão bom como foi a temporada passada, né. Bola escapou. Tentar o chute fora da área. Que batida! Mano, que batida ali na defesaça do Muralha. Olha como a bola escapou do meu jogador aí. A gente tabela. Ó. Que patada, mano. Escanteio. Estamos na área para tentar a cabeçada. Deixa eu ver em bola curta. O que você acha aí em casa que o zagueiro quando ele vai até a área com o escanteio? Ele gira. Escapa. Agora vai soltar o pé de novo na zaga. Bora, bora, bora. Consegui girar. Tocando o Jorginho. Jorginho. Espera ele passar. Devolvi na frente. Ele pode bater cruzado. Ele traz. Vem a jogada. Escapa. De esquerda. Quase. Meu Deus, mano. Meu Deus. A gente está bem demais. A gente está jogando fino. Boa bola para o Jorginho. Olha ali. A zaga do coxa marcando em cima. A gente não tinha um espaço. Consegui escapar um pouquinho. Chutei. Ele conseguiu cortar e a bola foi para fora. Escanteio. Lá vem a bola na área. Cruzamento. No primeiro pau. Cabeçada. Tira a zaga. De novo vem o Atlético. Dominou. Dominou. Dominou mal. Brigou. Que isso. E dá ali Atlético. Recupera a bola. Nossa, mano. A gente está lutando muito pela bola. Na moral. Olha isso. Ai, mano. Eu pensei que o cara ia pegar. Eu parei. Porque eu pensei que o meu companheiro ia chegar e ir tirando a bola. 0x0. O Coetitiba vai conseguindo um empate até que milagroso. Só deu o Atlético, mano. Tirando aquele primeiro chute deles. Vamos lá. Bola rolando no segundo tempo. Quase que eu roubo essa bola. Bola na frente. Quase que eu consigo roubar. O que eu consigo é... Aí não dá, né? Bola na velocidade. Explorar aqui a ponta. Traz para o meio. Boa jogada. Vamos tentar o chute. A batida de novo. Escanteio. Estamos criando bastante. Aparecendo bem. Está faltando golzinho, rapaziada. Escanteio. Vamos ver se vem bola curta. Vem bola curta, eu acho. Ou não. Bola na área. Vamos tentar brigar aqui. A cabeçada. Vai, bate, filho. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol do lateral direito. Reiner. É assim que fala o nome dele? Ele marca. Mano do céu. Olha o gol que a gente fez, cara. Não estava indo pelo jeito simples. Então vai pelo jeito mais chorado possível. Cruzamento. A gente brigou ali pela bola na cabeça. O Guralha saiu mal demais. E aí a bola sobrou para o nosso jogador ali. Mas foi um lance bem, bem estranho, cara. Olha aí. A gente brigou. Sobrou. Muralha sai mal. A bola pega o nosso jogador ali e entra, mano. Ele nem teve que fazer nada. Ele só estava ali. Basicamente isso. 1x0. A gente está merecendo já fazer o gol. Ó. Ó. Os caras estão brincando com a gente. Boa jogada. Lá na ponta tem. Agora a tabela sai. Vai saindo a tabela. Pode devolver. Botou na frente. Bateu. Gol. Gol. Agora foi. Agora foi. Ele vai para a torcida. Ele vai para a torcida. Uma linda jogada. Aí invade ali a grade. Está tudo bem. Está em casa. Está em casa pode. Passa pela grade. Mas a jogada foi linda. Tabela pelo meio. Tocou de primeira. Aparece para receber. Bota na frente. Chuta forte. Sem chance para o Muralha. Para começar a temporada bem demais. Com um gol marcado também, rapaziada. Primeiro jogo da segunda temporada. Já deixamos o nosso. Olha como ele bota na frente. Chuta muito forte. Para fazer o primeiro. Curitiba ainda tenta diminuir no finalzinho. Será que vai conseguir? Está bem. Bola na área. Tem que fechar. Estão tudo olhando. Tudo olhando. Vai. Vou dar uma ajuda aqui, mano. Já vai acabar. Tem que tirar essa bola daqui. Só tira, filha. Chuta. Chuta, mano. Só por isso. Só por vir e encerrar. Já estava chegando no 99. Já tinha passado de 99 minutos ali. Grande vitória. Vai dar uma vantagem super confortável para a gente aí. Para a próxima partida, né? Os primeiros jogos se foram. Deixa eu ver aqui. Ah, mano. Acabei passando. Não vi ali o resultado de Nova Horizontina e Corinthians. Mas começamos bem demais com uma pontuação média altíssima e marcando o golzinho, né? Estilo de jogo artilheiro, né? Esquece. Caraca, já vai fechar a janela de transferência, rapaziada. Não apareceu nenhuma proposta. Vamos ver se aparece agora. Rapaziada, seguinte. Resolvi soltar o Moicano para essa temporada, tá? É isso mesmo. Vamos de Moicano, então, para a segunda temporada. Bom, eu vou avançar aqui, mano. E realmente, a gente não teve nenhuma proposta. Continuamos. É oficial. Continuamos no Atlético. O Eniense. Vamos em busca desse sonho, que é um título pelo clube. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer, principalmente na Libertadores. Agora a gente vai resolver a parada contra o Curitiba, na casa dos caras. Deixa eu ver aqui como vai o time. A gente está bem demais. O cara que foi contratado, nada dele estrear. Então, está tudo bem também, né? Estou ansioso para ver se esse cara estrear, manos. E, bom, a gente tem uma vantagem excelente, né? Vencemos aí por 2x0 o primeiro jogo. Se não dá nenhuma besteira, não fizer nenhuma besteira muito grande, a gente tem uma vitória aí, tipo, a classificação bem encaminhada, né? Essa é a verdade. Bora lá. Vamos lá. Não sei se vocês lembram, né? Mas no jogo contra o Curitiba pelo Brasileirão na temporada passada, acho que a gente meteu dois gols, mano. E vamos ver se é o Moicano, inspirado no Ney, né? Claro. Ney de Moicano lendário. Skin lendária do Neymar de Moicano. Vamos ver se traz sorte para a gente também. Vou lá na área. Tira. Estamos aqui para puxar o contra-ataque, hein? Boa bola. Vai fechar um aqui. Chegou na vontade. Segue o jogo. Foi nada. Só que aí a gente foi na raça e ganhamos também. Sim, mano, Lucas. Bateu de esquerda na trave. Não era perna boa, mas ele mandou bem, mano. Tirou do goleiro. Vamos fechar o passe dele. Ah, mandou bem, mano. Passou para o cima, ó. A gente já viu que a zaga do Coxa, se jogar como jogou no jogo passado, eles meio que entregam, né? É só fazer uma pressão boa. Está valendo tudo isso aí, tá? Está valendo tudo isso aí. Estou impedido, eu acho. Droga, mano. Viajei. Fiquei olhando ali os caras disputarem a bola. Aí deu um passe para frente e já era. Passar do lado. Já apareceu. Tentou o passe. A bola é nossa ainda. Deu certo. Cruzamento. Cruzamento. Tira a zaga. Vai sobrar com quem? Tira ali o Coxa. Tem lá na ponta. Isso. Faz a bola chegar. Será que vai dar? Segura. Está valendo? Ai, mano, não. 0x0 por enquanto. O Coxa até tenta sair, mas o Atlético-Oinense faz aquela pressão forte, mano. A gente não deixa de jogar, não, pô. Vamos embora. Vamos tentar pegar essa bola aqui. Vamos puxar o contra-ataque. Vamos embora. Já toca. Que bolão. Lá vai o Atlético-Oinense. Eita, eita, eita. Faz o gol, vai. Faz o gol, faz o gol. Faz a batida. Gol. Shailon. Shailon marca, mano. Eu esbarrei no próprio jogador do nosso time, cara. A gente puxou o contra-ataque. Tocamos bem a bola. Eu ia cortar para passar para o lado. Na verdade, eu tinha que ter puxado para o outro lado. Eu viajei também. Mas deu tudo certo. O Atlético-Oinense, praticamente, aí, classificado para a próxima fase. Lá vem de novo o Atlético, já tocando a bola. Já tem aqui, ó. Boa bola. Olha a tabela saindo. O time vai com tudo para cima. Gabriel pegou. Boa bola. Calma, deu uma giradinha. Passar lá na ponta. Boa. O Atlético já vai chegando de novo bem. Ah, estou muito longe da área. Vamos ver o que acontece. Cruzamento. Bateu. Pegou o goleiro. Vamos, vamos, vamos embora. Vamos embora. Não desiste, não. Tira dali o zagueirão. Defesaça, mano. Já chegaram ali fazendo a falta. O jogo segue. O Atlético com a bola. Boa. A bola só fazer. Shailon. Gol. Shailon. Minha voz até falhou. Shailon marca, mano. Que passo que a gente deu para o Shailon. Esse Atlético está possuído. Está jogando muito, mano. Botaram alguma coisa na água do Atlético. Olha a jogada que a gente fez. Botou numa posição privilegiada para o Shailon. Agora a gente tinha substituído. Mas grande partida do Atlético-Guinense até o momento. Começa a temporada realmente muito bem, mano. Final de partida. Vaga garantida. Grande atuação do time, mano. Eu estou achando que foi uma escolha certa. Ter ficado no Atlético-Guinense. Porque o time já foi bem temporada passada. E essa temporada parece que começa melhor já, né. Dois jogos atuando bem demais. Fazendo gol. Porque temporada passada a gente jogava bem e não conseguia marcar. Nessa temporada o time jogou bem os dois jogos. São poucos jogos, mas os dois jogaram muito bem. E conseguiu marcar. E com isso a gente vai pegar o Corinthians que meteu um sonoro 7x1 no agregado contra o Novo Horizontino. Então a gente vai ter um jogo difícil. Mas a gente meteu 4x0 no agregado. Também foi um placar elástico, né. Contra o Coxa. O Vasco elimina o Havaí. E vai pegar ali o CSA que tirou o São Paulo. Ali tem zebra, hein. Palmeiras 6x0 no agregado. Vai pegar o Fortaleza. Santos tirou o Cruzeiro e vai enfrentar o Fluminense. Do outro lado, o Flamengo foi eliminado pelo Operário Ferroviário. Time que está na Série B na vida real. Pois é. Red Bull Bragantino tirou o Cuiabá e pega o Operário. Grêmio foi eliminado pelo Bahia. E agora vai enfrentar o Internacional. O Atlético Paranense meteu 8x3 no agregado contra o Ituano. E vai enfrentar ali Juventude que tirou o Botafogo. O América Mineiro passa de fase e vai enfrentar o Atlético Mineiro que tirou a Chape. Então, Copa do Brasil com muito gol, né. Vocês viram ali muitos gols. Vamos ver até a artilharia disso aqui, mano. Então, a artilharia da Copa do Brasil. Vamos ver. Classificação por gols. Ademir com 4 ali isolado. Shailon aparece bem. Nenê com 3. Ficou em terceiro lugar aí na premiação de melhores da América do Sul. E Lincoln. Olha o Lincoln. Ali em segundo também com 3 gols. Até pensava que ia ter gente com mais. Porque, mano, teve placares aí super elásticos. Na assistência, o Romão é o líder, mas tem vários jogadores com 2 assistências. Bom, chegou a hora de enfrentar, então, o timão Corinthians, pô. Corinthians aí com o Yuri Alberto. Tem o Giovani, Matheus Vital, Roger Guedes. Um time muito forte, né. Do treinador Vitor Pereira. A gente vai assim, mano. Um time que vocês já conhecem. Nada da estreia do contratado. Acho que ele foi só para compor o elenco mesmo. Mas é isso. Deixa o time assim que está jogando muito. A única parada que eu notei rapidinho aqui, ó. Que a gente... É, vai de Shailon. Beleza. Eu ia falar, cadê o Shailon ou o Jorginho? O Shailon está de titular. O Jorginho está no banco nesse jogo. Bora para cima. Primeiro jogo é na nossa casa. E começa a grande partida. Corinthians e Atlético-Iniense, mano. Vamos lá, hein. Importante não tomar gol aqui em casa, né. Fazer um a zero já dá para sonhar com essa classificação. Já dei a opção de passo aqui. Ganhamos do Gil na velocidade. Se manda. Faz o passe atrás. Que bola! Batida! Gol! O Shailon é o nome dele de novo. Shailon! E uma jogada fantástica do Luquinhas. Pela ponta. Escapou do Gil. Eu lembro que temporada passada a gente não conseguiu ganhar uma do Gil, mano. No jogo contra o Corinthians. No primeiro lance a gente ganhou na velocidade. Deu um tapa ali para tirar do Gil. Ó, bom jogada. Como a gente apareceu bem posicionado atrás ali do volante. Aí veio o Gil. A gente ganha. Depois a gente ajeita ali para o Shailon. E o Shailon bateu bem para a minha surpresa, né. Eu lembro quando eu fazia... O último estrelato que eu fiz no canal. A gente chegou no Tottenham. Uma época. Cara, eu fazia esse tipo de jogada pela linha de fundo. Consegui driblar os laterais. Tocava o Harry Kane e perdia um caminhão de gol assim, cara. Chutava para fora. Chutava na trave. Chutava no goleiro. Era um absurdo. O Shailon foi lá e fez. Sim. Shailon, mano. Que tem três gols na temporada já. E o placar dos sonhos, né. Fazer um gol logo de início, mano. Quem sabe o Corinthians tenta sair e a gente aproveita esse contra-ataque. Bora. Fazer a tabela aqui. Já vou explorar as costas do Bruno Mendes. De novo. E lá vem o Gil. Dribamos o Gil. Lá na entrada. Vai chegando o Atlético-Oianiense. Vamos puxar para o meio. Tabela. Batida. E é no cantinho. Tira ali o zagueirão. Olha lá. Tentou fazer jogada de dual. Acabou perdendo. Lá vem mais o Atlético. Opa. Driblou. Vai, vai. Desiste não. Vou puxar para dentro da área. Segura. Tem o Gil. Ah, girei errado. Recuperar a bola. Está valendo. Vai bater. Bateu. Cássio. Salvou agora. E tem mais Atlético. Consegui girar bem agora. Vamos fazer o passe. Boa bola. Shailon. Toca atrás. Que pressão absurda. O time tenta entrar na área. Vai tabelando. Shailon agora dominou mal. Já recupera. Olha a pressão do Atlético. Impressionante, mano. Tem dois aqui na marcação. A gente consegue segurar os dois. Vem bola na área. Cruzamento. A cabeçada. Cássio. Lá vem o Corinthians. Boa bola para o Roger Guedes. O cruzamento. Sobrou para os caras. Meu pai. Mais uma bola esticada. É, rapaziada. A gente deu um sufoco. Gigante no Corinthians. Os caras não conseguiram jogar praticamente o primeiro tempo. Só essa escapadinha no finalzinho. Já está rolando o segundo tempo. Vamos em busca aí demais. Caramba, Gil. Brincou com o fogo, hein. Boa bola. O Girard já tocou bem. Shailon. Shailon toca no Lucas. Vamos levando. Vai vir a marcação. Vou tentar o chute. Demorei um pouco. E lá vem mais Atlético. É uma pressão gigantesca. Agora tocou tudo. Olha isso. O time tem até sorte, mano. Aí eu errei de novo, né. Vamos lá. Pode vir bola na área. Tentei girar, bateu, pegou no Gil. Não tinha ninguém para passar dessa vez. É escanteio para o Atlético. Vou puxar aqui no primeiro pau. Vem o cruzamento. Tira a zaga. Vai ficar com o Roger Guedes. Ganhou. Fazer pressão. Vai, vai. Desiste não. Desiste não. Olha o Juliano. Carregando. Tocou no Xavier. Quem vai fechar? Driblou. Yuri Alberto. Hum. Paulinho cobrou rápido. Ainda bem que ele cobrou rápido. Ainda bem que ele cobrou rápido, mano. Porque se eles batem normal, era gol. E aí depois o Roger Guedes ainda fez a falta. Tentar brigar com o Gil. Aí é complicado. A bola passou. O Corinthians vai crescendo no segundo tempo. Tirou bem. Descanteio para os caras. Só faltava a gente tomar esse gol no finalzinho, mano. Lá vem o cruzamento. Meu pai amado. Mano. Inacreditável o futebol clube. Simplesmente o inimigo do futebol. O amigo do entretenimento. Meu Deus do céu. Minha camisa 6. Onde você estava a cabeça, mano? Estava em qualquer lugar. Menos no campo de futebol, pô. Olha isso, mano. Ele simplesmente driblou o goleiro e deu um passo açucarado para o atacante e adversário fazer. O cara joga pelo Corinthians usando a camisa do Atlético-Ouenense. Bizarro, mano. Bizarro. Não vou falar que é estranho. Vou falar que é bonito o gol. Infelizmente a gente sai com o empate depois dessa entregada absurda, mano. Isso é caso de papo de levar uma bronca no vestiário ali que, nossa, mano. Tá maluco. Pra ver se acorda. A gente teve uma nota muito alta. 7,5, né? A gente jogou bem, cara. Mas o nosso amigo ali entregou o gol. E olha o Fortaleza metendo 4x2 no Palmeiras, tá? Bom, rapaziada. Vamos resolver essa parada já nesse episódio que eu não vou aguentar. Quero jogar contra o Corinthians já e o jogo de volta. E apesar desse golzinho finalzinho, ainda foi um placar bom até, né? Se tratando de Corinthians. O problema é que a gente vai jogar na casa dos caras. Deixa eu ver como que tá aí. Ah, a gente tá de boa pro jogo. A gente tá de boa pro jogo. Shailon de titular de novo, né? Cara, quem é o camisa 6, né? Tem que ver porque é esse cara aí que fez essa besteira. O Corinthians vem com uma mudança, né? O Roger Guedes vai jogar na esquerda agora. E o Adson tá jogando na direita. Tem também o Juan, meio campo ofensivo ali. O Juan, Oliveira. Ramiro, Xavier continua. Fabio Santos, Valbuena e Raul Nazan. Não teremos o Gil e o Bruno Mendes na direita. E o Cássio, né? Que tá em todas. Então já vamos decidir o negócio agora. Continuamos na Copa do Brasil ou não? Vamos ver. E tá valendo. O Corinthians sai com a bola decisão na Copa do Brasil. Ai, ai, ai. Esse duelo vai ser bom. Em defesa sai tocando. Ataque adianta. O torcedor fica com a barriga gelada. Já vamos devolver aqui. Lá vem o Atlético. Shailon. Olha a batida. Pegou o Cássio. Não é possível, Cássio. Sempre você, Cássio. Mano, que batida no cantinho. Ele foi... Eu juro pra vocês. Eu pensei que já ia ser gol, tá? Que a bola desviou e foi no cantinho. O Cássio pegou. O Atlético já começa mostrando sua força. Escanteio. Bola lá atrás. Cabeçada. Tira quem chega. Pode bater, filho. Errou ali. Ai, quase que eu roubei. Pressão do Atlético. Pressão sufoca... Pressão sufocante, né? Fazer o passe. Aí passei errado. E dei o contra-ataque. Só faltava essa. Boa. Tive que jogar atrás porque não sabia. Ele tá meio complicado, mano. Tá apertado. O Atlético já tá marcando bem, ó. Tá fechando os espaços. Faz o passe. Boa bola. Bola chega do outro lado. Olha o chute. Vai tentar. Ai, ai, ai. O Atlético tenta a pressão. Uma marcação difícil do Corinthians. A gente vai sufocando. Escanteio. Cruzamento no primeiro pau pra gente brigar. Cabeçada de novo ele. É inacreditável. Cássio de novo. Chuta. Opa. Epa. Foi na barriga aquilo ali? Beleza. Olha a pressão do Atlético, mano. Impressionante. Vamos tentar de fora da área no cantinho. Cássio. E agora o Corinthians consegue chegar com o Adson. Lance perigoso. Ai, tentou driblar. Perdeu. E o Alberto quase marcando o finalzinho do primeiro tempo. Cara. Esse jogo já está mais difícil. Vocês viram que a gente tentou aí pressionar. Até conseguimos. O Cássio fez dois milagres. Mas o Corinthians está marcando muito melhor do que o jogo passado. Tá. E quase marcar agora o finalzinho com o Yuri Alberto. Então temos um jogo aí realmente pegado. Vamos para o segundo tempo. E Juliano entra no lugar do Juan Oliveira. Qual vai ser o ritmo da segunda etapa, né? Tento um lançamento aí. Não, né? Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Tô com a pressão. William Maranhão. O time já vem sufocar aqui em cima. Sai bem o Corinthians. Sai bem demais. O que o Roger Guedes vai aprontar? Driblou. Aí tocou mal. Vamos ver se a gente consegue encaixar agora. Vamos tocar aqui. Ai, fiz girar. De novo vem o Atlético. E na ponta. Boa bola. Ah, o Xay não esperou a bola no pé, né? Podia ter pego, velho. Passe errado. Nossa senhora. Quase que eu entreguei para o Roger Guedes. Bola na velocidade. Vai fechar aqui o Balbuena. Mano, tinha um campo de força na bola. Ninguém conseguiu encostar nela. E dá-lhe o Atlético tentando. Briga aqui. Joga lá. Isso, boa bola. Bola por cima. Lá atrás, tira. Chega. Ai. Não. Jogava a bola do teu lado, pô. Olha, não estou com pressentimento bom. Estou achando que vai para os pênaltis, mano. E pior, o treinador tirou a gente, cara. Poxa, velho. Está de sacanagem. A gente foi o jogador que mais criou oportunidade nesse jogo aí com dois chutes. Uma cabeçada e um chute, né? Dois momentos bons. Defesas milagrosas do caso. E o cara me tira do jogo. Está de sacanagem. Enfim, pênaltis. Vamos ver o que rola. Agora não tem mais o que a gente fazer. Na verdade, o Corinthians passou. Ai, não. Tem a parada de gol fora aqui ainda, velho. Eu pensei que não tinha mais esse negócio. Pô, dá pena porque a gente jogou muito. A gente jogou muito os dois jogos, né? O segundo, o Corinthians fechou melhor, mas a gente foi melhor que o Corinthians. Enfim, eliminados da Copa do Brasil. Só que a gente dá um adeus aí de uma forma melhor que a temporada passada. A gente jogou bem todos os jogos da Copa do Brasil. Foi uma pena ter saído fora para o Corinthians. Enfim, a gente vai focar agora na continuação dessa temporada. Libertadores, eu acho, que comece já o brasileiro, mano. É estreia na Libertadores. Então fiquem ligados. No próximo episódio eu vou mostrar tudo para vocês da Libertadores, tá? Tamo junto e até mais.